Eu faço versos, como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, polupe ardente, tristeza esparsa, remoço o vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai outra gota do coração. E nesses versos, de angústia rouca, assim dos lábios, a vida corre. Deixando um acre, sabor na boca, eu faço versos, como quem morre. Eu faço versos, como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, polupe ardente, tristeza esparsa, remoço o vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos, de angústia rouca, assim dos lábios, a vida corre. Deixando um acre, sabor na boca, eu faço versos, como quem morre. Eu faço versos, como quem morre. Deixando um acre, sabor na boca, eu faço versos, como quem morre. Deixando um acre, sabor na boca, eu faço versos, como quem morre.